Tem uma última coisa que eu queria falar muito rapidamente que é a icônica, que era válida para muitos povos no passado e que eu acho icônico porque próximo de nós é sobre os incas, o povo sábio que construiu um império. Esse nome nem é apropriado no caso dos incas porque a noção de império invoca conceitos de opressão, de expansão militar. Os incas não tinham nem exército. Eles construíram 40 mil quilômetros de estradas na América do Sul e caminhando, porque eram todas pavimentadas com pedras, e mantiveram a floresta, desenvolveram a agricultura, desenvolveram a arquitetura de maneira extraordinária, espetacular. Tinham um conhecimento profundo de astronomia e de outras. E eles, os incas, eles se chamavam de filhos de inti. Inti, na língua queixua dos incas, era o sol. Eles eram os filhos do sol, porque eles viam no sol um reflexo, uma pequena amostra local, no conceito deles, da divindade, que era a fonte universal de toda a luz, de todo o calor, de toda a energia, de toda a ordem. E eles viam no ouro, o metal ouro, uma forma líquida da energia do sol. É como se fosse o sol liquefeito. A energia do sol liquefeito e transformada em metal. E eles tinham um grande apreço pelo ouro. Não usavam o ouro como valor, não era moeda, não era nada, era simplesmente um reflexo desse milagre que é o sol, a energia. Sem o sol, a terra, em poucas semanas, se congelaria totalmente. Em poucos dias, a gente já estaria sem condição de vida na terra, sem o sol. E o sol está aí há 5 bilhões de anos, graças a ele. Nós temos esse planeta, que é um paraíso, efetivamente um paraíso. Ainda é, apesar do que nós temos feito com ele, lamentável. E a inspiração que a gente pode tomar dos incas, é esse culto, ou essa veneração, uma veneração no sentido genuíno da palavra veneração, que é um respeito, uma humildade e um respeito, e uma alegria também. Alegria pela existência, a alegria pela própria alegria, a felicidade de ter a consciência da existência e todas as dádivas, todos os milagres, as maravilhas que hoje a ciência nos ajuda a revelar com fotos microscópicas e telescópicas, e tantas formas de revelação, e ainda assim nem tocam no principal. Cada vez que a gente estuda mais, mais a gente se vê na beira de um abismo de ignorância. A gente compreende como somos ignorantes. O telescópio James Webb, que está lá a um milhão de quilômetros da Terra, e que está fazendo fotos absolutamente fantásticas, virou de ponta cabeça a cosmologia do Big Bang. Colocou questões que agora estão se tornando... Antes a gente achava que sabia que entendia, agora a gente viu que entende muito pouco. O grande colisor de partículas, de Hadrons, lá da Suíça, França, aquele acelerador de partículas lá na Europa, também está questionando o modelo das partículas subatômicas e da mecânica quântica. A gente, nesse momento, a gente precisa conseguir recobrar o que era corrente entre muitos sábios da antiguidade, que é a humildade em relação ao saber. Desde o Sócrates, que falava só sei que nada sei, até o Einstein, que refletiu alguma coisa muito similar. O Newton falou que o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Newton, Isaac Newton, o pai da física clássica, mecânica clássica. E, por alguma razão, desde a emergência das tecnologias, que também nos enriqueceram com coisas fantásticas, a gente não estaria fazendo uma sessão aqui pela internet sem tecnologia, a gente foi perdendo gradualmente essa humildade. E, com ela, perdendo a veneração pelo complexo que os povos indígenas ainda cultivam de uma maneira muito bela. E cabe à sociedade, chamada dita tecnológica, aprender com os povos nativos. Aprender a ter... E ajuda, a ciência ajuda, porque ela traz as fotos do sol. Já tem uma sonda, Parker, que conseguiu chegar a 6 milhões de quilômetros do sol. Imagina, nós estamos a 150. Essa sonda que eles mandaram para lá chegou a 3 milhões, 6 milhões de quilômetros. Ou seja, praticamente encostou no sol, sem ser derretida. Eles usaram super tecnologia para... E está tirando foto lá de cima, mostrando em alta resolução como é que funciona a superfície do sol, etc. Então, as tecnologias são também, vamos falar assim, não são milagrosas, mas são espetaculares para nos ajudar a dimensionar o quanto a gente não sabe. E o que nós sabemos precisa estar sempre aberto para as novidades. E o interessante da cultura nativa, da cultura indígena, é que ela tem isso inato. Talvez adquirido por milhões de anos, talvez inspirado em outras sabedorias, invisíveis hoje para nós, ou outros entes, outras fontes, como diz o David Copenal, os espíritos da floresta. Mas, de alguma forma, existe ali algo que é mais capaz, mais competente de explicar com simbologias, com fábulas, do que todo o aparato tecnológico e científico atual. O aparato tecnológico e científico nos permite fazer o que eu tentei fazer nessa conversa de hoje, que é mostrar os números, botar lá as equações, e que não é incompatível com a veneração ao complexo, com a veneração ao grandioso. O universo é grandioso, o sol é grandioso, a terra é grandiosa. Todas as coisas que aconteceram, que tiveram que acontecer ao longo de bilhões de anos, para que a gente tivesse essa possibilidade, vamos falar assim, milagrosa, de estar num paraíso como a Terra, é inconcebível, é difícil. E quando você se depara com essa situação, você pode cultivar esse senso que não é hospedado dentro do crânio, mas sim no peito, que é o senso de veneração. Venerar não significa ser crédulo ou ser dogmático. Venerar significa sentir no seu peito um respeito profundo, verdadeiro, informado, consciente, pelo aquilo, tudo o que lhe é ofertado, pela natureza, pela vida, pelo universo. e também o que lhe é Tchau, tchau.